Muito bem, vamos com um recado agora rapidinho da Trator Mag. Para tudo, você, proprietário de um caminhão, a Trator Mag tem novidade para você. Temos um dos maiores estoques de colmeia e de radiadores para tratores e máquinas pesadas. E agora, radiadores completos para o seu caminhão. E o melhor de tudo, entregamos no Brasil inteiro. Entre em contato com a nossa equipe de vendas pelo site, pelo telefone e venha fazer uma visita na nossa loja. Porque banana na feira e peças para tratores e máquinas pesadas é na Trator Mag. Vamos com um recado rapidinho da Nova Lar, vai lá. O dia das mães já passou, mas o mês das mães ainda não acabou. E a Nova Lar preparou as melhores promoções para você presentear a sua mãe. Venha conferir. Lavadora Consul, 12 litros, R$ 1.699 a vista ou 6x no cartão sem juros. Podendo também ser 12x de R$ 170,90 no cartão. Fogão Daco, 5 bocas, acendimento automático, mesa de inox, R$ 1.799 a vista ou 12x de R$ 195,90 no carnê. Freezer Consul, 309 litros, R$ 2.599 a vista ou em 6x no cartão sem juros. Podendo também fazer 12x de R$ 261,00 no cartão. Refrigerador Consul, 410 litros, R$ 3.226,90 a vista. Podendo ser 6x no cartão sem juros ou 12x de R$ 324,00 também no cartão. Para melhor atender, a Nova Lar tem 5 lojas em Ariquemes. Meu nome é Júlio, eu estou localizado aqui na Nova Lar da Alameda, próximo ao prédio antigo da Caixa Econômica Federal. Nova Lar, a loja da família rondonense. Nova Lar, não perca tempo! Muito bem, quero informar então que foi preso agora há pouco, em um belíssimo trabalho da polícia, o elemento suspeito de ter esfaqueado o mototaxista em uma tentativa de roubo que aconteceu ao lado do motel Paratina BR-364. O rapaz foi identificado já, ele, segundo informações, é o suspeito, Fernando Mendes da Silva. O mototaxista foi abordado na Avenida Candeias. Nesta abordagem, o suspeito pediu uma carona do mototaxista, a corrida na realidade, até a prainha ali naquela região da Mata, ali atrás do motel Paraty. O mototaxista suspeitou, parou um pouquinho antes, quando o Fernando, segundo informações, tirou uma faca de uma bolsa e desferiu o facado do mototaxista, tentando ainda degolar o mototaxista. Desta forma, o mototaxista conseguiu lutar com ele, foi roubado, levou R$100,00. O mototaxista fugiu e ele passa nessa imagem trocando de camiseta. O rosto foi bem visualizado por uma das câmeras, né? Então, a polícia passou a buscar ele, ele tentou, ele fugiu de Rondônia, estava em um ônibus, entrou no ônibus de Alcatur, comprou a passagem e foi para cárceres. Chegando perto de cárceres, ele foi preso, tá? As informações daqui a pouquinho estaremos levando ao ar. Neste momento, vou manter contato com o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar do município de Ariquemes, né? O tenente Cornel Rudinei, porque amanhã tem um curso que está acontecendo da polícia, está passando por um treinamento, né? E nós vamos adquirir informações com o comandante do 7º BPM. Vale salientar que ontem que tinha de gente me ligando, pensando que tinha assalto ao Banco Cicobi, mas não era não, era treinamento da polícia. Choveu de ligação para mim ontem, viu? Mas é um treinamento que a polícia está passando e eu quero parabenizar o Coronel Rudinei, o tenente Coronel Rudinei, de coração, era para ele estar aqui no estúdio. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade, eu não pude atendê-lo aqui no estúdio, mas ele foi muito compreensivo e aceitou entrar por videoconferência. Tenente Coronel, talvez o senhor esteja me ouvindo, é uma honra, boa tarde. A internet está travando. Tenente, o senhor me ouve? Boa tarde. Estou ouvindo, estou ligando também. Então está, boa tarde, estamos ao vivo. A internet está com conexão ruim, a internet lá está com a conexão, é ruim, infelizmente, a conexão ruim, viu? Peço desculpa ao tenente Coronel, está muito ruim a conexão lá. Pois é, ela está oscilando aqui a internet, mas espero que agora tenha conseguido pensar aí. Coronel, é o tenente Coronel Rudinei, é uma honra, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, muito grato por esse espaço, Ricardo. Para a gente estar divulgando aqui os jogos da segurança pública, que vai ser inaugurado amanhã, solenidade e abertura, já com os dois jogos. E a gente pode comentar sobre esse evento na cidade aí, que foi um treinamento realizado aqui pelo Batalhão de Acuperação Especiais, com a tropa aqui do 7 Batalhão e também algumas forças que estão colaborando aqui também com os servidores, fazendo o curso. Mas é mais voltado para o treinamento e apenas para aprimoramento policial. Bom, está ao seu lado aí, nós temos... O tenente Antônio, o tenente Antônio aqui, o comandante da primeira companhia. Ele vai também estar falando um pouquinho, explicando aí como é que vai se desenvolver os jogos da segurança pública do Vale de Viamarim. Muito bem. Vamos falar, Antônio, primeiramente, boa tarde, viu? Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Saudade de você, meu amigo, como é que você está? O Antônio eu conheço há muito tempo, tenho um carinho muito grande pelo Antônio, viu, Antônio? Um abraço para você, fico muito feliz de poder participar conosco agora por videoconferência. Tenente Coronel, Rudinei, nós tivemos um treinamento que chamou muita atenção ontem, foi impressionante, muitas ligações. Nós temos imagens aqui que nós estamos colocando no ar agora, um treinamento com simulação de bomba e temos também, tivemos também um treinamento com simulação de roubo e sequestro que foi realizado em frente ao Banco Cicobi, na Avenida Tancredo Neves, como também outras ações de treinamento em outras localidades. É um curso, é isso? E começou já tem alguns dias. É um estágio, né? Considera-se estágio por ser de 10 dias de treinamento e é um estágio promovido aí pelo Batalhão de Operações Especiais com o nome primeiro interventor em ocorrências de alta complexidade. Então é voltado aos policiais militares do serviço operacional que estão constantemente atendendo ocorrências rotineiras e por vezes, né, se deparam com ocorrências mais complexas, com reféns, muitas vezes algo mais que exige uma cautela maior e também o primeiro desenvolvimento ali no momento que chega na ocorrência, os primeiros passos que o comandante da guarnição deve adotar junto à sua equipe, os procedimentos para que a partir dali se desenvolva uma ação mais maior, com mais planejamento e possa ser acionado, né, o grupo de operações especiais e outros, dependendo do evento ali, da magnitude daquele evento crítico. Esse curso, então, ele é teórico e prático também, foi de forma teórica e prática? Exatamente. Foram vários dias aí, começou com teorias, né, justamente a parte teórica é de suma importância para contextualizar o conhecimento, para os policiais adquirem esse conhecimento, mas o curso, ele só é bom quando ele vem a teoria junto com a prática e aí você tem toda aquela aprendizagem que é realizada ali na sala de aula é transmitida para a prática, né, concretizando conforme as técnicas foram ensinadas para que tenha o melhor desempenho possível ali no momento da ação. E vale salientar, né, e o policial tem que estar preparado para as situações, porque ele se depara com diversas situações, então, isso é um, como o senhor citou, é um preparo, realmente, para, desta forma, preservar a vítima, né, e ter êxito na ação. Exatamente. Como o próprio nome já fala, né, primeiro interventor. Então, dependendo da magnitude ali da crise, o policial militar primeiro chega à ocorrência, ele vai dar os primeiros passos para que aquela ocorrência tenha sucesso nas desenvolturas seguintes, né, a partir do momento ali da contenção da crise e aí o acionamento das forças competentes, no caso, se for o caso de acionar o próprio BOP, né, o batalhão de operações especiais, para que se preserve o local, acionar o negociador, acionar os demais reforços. Então, é importantíssimo que o policial militar, que primeiro chegue, primeiro que chega na ocorrência, ele tenha conhecimento exatamente das técnicas e daquilo que ele deve fazer no momento que se deparar com uma situação dessa, de crise. Ô, Rujnei, no tocante, o policial, que nós temos, por exemplo, o ser humano, ele tem uma aptidão, né, claro, quando ele passa pelo curso, ele quer ser policial militar, porque ele tem o dom, ele quer ser policial militar, mas a polícia militar, nós temos, por exemplo, a força tática, tem a patrulha que faz a ronda ostensiva, tem a parte administrativa, tem a equipe para situações desta natureza, como o senhor citou, tem aquela primeira guarnição que chega, faz o primeiro contato, isolamento, aí chega a outra guarnição. Não sei se eu estiver errado na pergunta, o senhor pode me corrigir, não tem problema, estou aqui para aprender. Como é que é feito, como é que é descoberto, por exemplo, assim, o policial que vai para a força tática, aí tem a patama, ele tem que ter a pitidão, cada um para o estilo, o que vai comandar a guarnição. É feito uma triagem de sentido? Como é feita essa escolha? Bom, o primeiro motivo é a voluntariedade do policial militar de estar atuando naquela determinada fração. Então, nós temos aqui vários destacamentos, várias frações no batalhão. Nós temos, como você citou, a força tática, nós temos o patama, nós temos o núcleo de inteligência, que são os policiais que trabalham sem parga, temos a Petrana, temos a patrulha Maria da Penha, temos a patrulha escolar, temos a rádio patrulha, que é essencial para o serviço policial. Então, assim, cada policial tem ali o seu perfil, né, o seu modo de ser, o modo de trabalhar, e também a sua disponibilidade de tempo. E com isso, a gente vai convidando, vai verificando o perfil de cada um, convocando para determinadas ações, e dependendo do emprego, aonde ele vai atuar, existe um treinamento específico. Então, como na força tática, que nós reativamos recentemente, teve um treinamento específico, direcionado para aquele serviço policial, de suma importância, aquela resposta rápida, aquela resposta também como um reforço, né, da mesma forma que tem a rádio de patrulha, dentro das ocupações, a força tática entra como um reforço, policiais ali dedicados a também dar uma boa resposta. Então, dependendo da situação voltada mais para conflito agário, a gente já tem o patamo mais específico para essas missões. Então, o serviço de buscar ali informações, alimentar o comando, alimentar as demais patrulhas com informações, se tem uma quadrilha agindo na cidade, se tem um possível crime que vai acontecer, então, esse fica a cargo do trabalho de inteligência. Então, essas frações, essas divisões, elas servem para justamente dar mais qualidade e produtividade no serviço policial, porque aí nós temos alguém formado, alguém com um conhecimento específico para atuar naquela determinada ação que exige naquele momento. Então, com isso, torna a tornar o serviço de maior qualidade. O senhor, com certeza, está satisfeito com o sétimo BPM. Os números são excelentes. Claro que não tem como chegar a uma perfeição, falar vamos zerar a criminalidade, é impossível isso. Mas eu observo que o senhor está feliz com o sétimo batalhão. Os números também, tenho acompanhado os números, o relatório de vocês, que vocês querem, isso é muito importante, deixar de forma mais transparente à população, criminalidade de roubos baixos, o furto oscila um pouco, mas diminuiu bastante, bocas de fumo, muitas bocas de fumo estouradas, foragido, arma apreendida, os números agradam o senhor, né? Com certeza. Me sinto muito feliz e honrado por estar aqui à frente do comando do batalhão. Como eu sempre falo, é uma tropa muito aguerrida, uma tropa preparada para enfrentar realmente a criminalidade, que se dedicam de urtunamente em prol da população. Então, cabe a nós, como comandante, estar aqui alinhando ações, dando o suporte necessário para que os policiais possam bem desenvolver o serviço. Então, não tem um número concreto aqui para trazer para a população, mas nos últimos meses, agora, no último mês agora, com certeza nós tivemos aí mais de 30 mandatos de prisões cumpridos, foragidos, que estavam aí, por todo o batalhão, cujo vim, Ariquemes, Montenegro, foram recapturados aí pelas rádio-patrulhas, pelo NI, pela Força Tática, por todos os policiais militares. Então, assim, isso é uma resposta muito positiva. Hoje nós temos realmente a cadeia ali com muitos reeducandos, e com isso, né, com eles, normalmente aqueles que costumam reincidir na criminalidade, eles estando ali presos, com certeza, tendem a diminuir o crime, porque aí, eles estão lá no local, né, onde devem estar, por ter cometido vários crimes. Então, com isso, a cidade tende a ficar mais tranquila durante o período. Automaticamente, conforme o cumprimento da pena deles, que eles vão sendo soltos, muitos são reincidentes, eles voltam a cometer os delitos, pelos quais eles já foram presos, e por outros, muitas vezes. Muito bem, nós temos duas situações que eu quero enfatizar. Hoje tem abertura, então agora é o Antônio, é isso? O tenente Antônio vai trazer informações, tem abertura dos jogos que acontecem hoje, é isso? É amanhã, Ricardo. Amanhã, desculpa. Amanhã às 18 horas. A abertura dos jogos, né? Exatamente. Eu vou passar a palavra para o Antônio, explicar como que vai ser, como que vai distribuir os times, quais os entes que vão participar. Então, é um evento bastante louvável, o ano passado foi muito positivo, esse ano nós aprimoramos ali a organização, instauramos uma portaria, elencando uma comissão organizadora, tivemos bastante patrocínio de autoridades, de pessoas em geral, empresas, e aí com isso, fez com que a gente alavancasse o nosso evento, que vai transcorrer a partir de amanhã, durante alguns meses, até findar lá no dia 25 de agosto, no dia do soldado. Passar a palavra aqui para o nosso tenente Antônio aqui, para explicar um pouquinho mais sobre os jogos. Antônio, obrigado por você colocar a disposição. Agora, começa amanhã, amanhã é a abertura, né? Quantos times vão participar deste campeonato? São dez equipes, né? Essas equipes, são duas equipes aqui da sede, das sete, sete batalhão, aí nós temos a equipe de Cujubim, que ela uniu ali com o Rio Crespo, temos a equipe de Buritiz, uma equipe também da Polícia Militar do município de Jaru, aí tem a união, né? O pessoal da PRF, também está, que irá participar do evento aí, que uniu aí com a Polícia Civil. Esse ano nós temos a novidade aí, que é a participação do pessoal do Moro, do Judiciário, do Ministério Público e alguns atletas da Defensoria. Inclusive, parece que o time vem forte, viu, cara? Esse ano, esse ano, a pegada aqui vai ser, vai ser difícil, esse campeonato aqui, viu? Até imadido, viu? Bombeiros, bombeiros também. Bombeiros também? Bombeiros, que vai fazer o trabalho aí também, vai ser... A pegada vai ser firme aqui, viu? Agora vai ser todos contra todos, como é que vai ser a rodada? Todo time vai enfrentar todos, aí no final, vai ter uma... Como é que vai funcionar? Como é que vai ser o chaveamento da competição? São dois grupos, né? Dois grupos de cinco equipes. Aí essas equipes, elas se enfrentam entre si, né? E aí vai classificar, os dois melhores aí, vão classificar para a semifinal e a final do campeonato, que vai ser a comemoração, né, coronel, no dia do soldado, que é aí para prestigiar, né, o dia do soldado, muito importante aí para a polícia unitária. Na verdade, são duas chaves de cinco, éramos para ter 12 equipes, mas infelizmente duas equipes não se inscreveram a tempo, então nós fizemos duas chaves com cinco times, e no primeiro momento ali, para que a gente tenha mais jogos, para que o evento se torne mais esportivo mesmo, proativo, aí possa se estender um pouco mais, então a gente vai classificar os quatro melhores de cada grupo, e depois vai fazer um novo grupo, dividir novamente, e aí sim, depois que vai ter os dois, as semifinais adiante, né, então, são todas as quinta-feiras à noite, vai ter os jogos aqui, vai ter a transmissão ao vivo, através de um link de internet aqui, e aí as pessoas poderão acompanhar em casa, também pode seguir ali o link do, do jogos, do Instagram, né, que é jogos, underline, segurança pública, do Vale de Amarim, então, as pessoas podem seguir através do Instagram, também, lá vai ser postado o link, para acompanhar os jogos, ao vivo. Agora, tem um time favorito aí ou não? Como é, assim, você falou que tem um time forte, mas tem um favorito, assim, esse aqui é favorito? Não, acredito que, estão todos os times nivelados aí, vai ser um bom campeonato, dá para saber quem, quem é o favorito, não, acho que, às vezes, o que a gente menos espera, é o que ganha, normalmente, de campeonato acontece isso, então, a gente considera que os 10 são favoritos, para ganhar o título. Antônio, vou te fazer uma pergunta, uma resposta se você quiser, não quero botar você numa saia justa aí não, o treinante coronel Rodinei, vai jogar num dos times ou não? Não sei se você tem acompanhado, Ricardo, mas, o atleta aqui é de alto nível, viu? É, eu quero saber, eu quero saber quem é o treinador e quem vai ter coragem de substituir. Estou brincando, Rodinei, viu? Ricardo, o atleta é bom, eu tenho a honra de fazer parte do time do coronel aqui, é o da sede aqui, o time, o sétimo batalhão 1, é o do coronel, né? Que foi prestigiado aí com esse atleta aí. Fica à vontade, Rodinei. Na verdade, o joelho está bem desfalcado aí, independente disso, né, a gente vai ficar ali dando suporte técnico ali, na reserva, se for o caso, se o time precisar, a gente vai estar em condições de ajudar. E, eu, eu, eu agradeço as palavras do tenente Antônio aqui, mas ele, com certeza, é o melhor goleiro, joga mais do que, do que eu, propriamente. Ô, Ricardo, mas aqui, aqui tem uns atletas boas, né? Ah, Nilson, Sargento Monteiro, tem uma equipe aí, tem uns meninos aí que estão jogando em alto nível, viu? Tem o Ribeiro, o M Ribeiro, né? Tem a galera aí que está em alto nível. Tem uns caras que, tem uns que jogam, mas tem uns que também jogam lá no paredão, do outro lado, tem um zagueirão ali que só... Rapaz! Agora, vale só, Leandro, o seguinte, enfatizando, desculpa a brincadeira, mas, esse momento é importante, que o trabalho, né, Antônio, o trabalho do policial, ele é estressante, ele só lida com situação, então essas situações recreativas, essa comunhão entre a corporação, essas ações são importantes, né? Exatamente, aqui, tipo assim, eu já trabalho aqui há muito tempo, né, Ricardo, e ano, no ano passado, né, que a gente assumiu o oficialato, né, e aí, quando o coronel puxou à frente, que é o comandante aqui, ele gosta de futebol, e aí, iniciou esse campeonato, e agora é o segundo campeonato aqui da segurança pública, e isso une muito, né, as instituições, né, então a gente aproxima aí, estreita, os laços com os demais servidores de outra instituição, e isso vale muito, porque às vezes, uma informação, um contato que eu tenho com o policial civil, ajuda a gente a prender alguém, é o contato com o pessoal da PRF, é o contato com os policiais penais, ou com o pessoal do bombeiro, então, esse evento, ele ajuda demais a segurança pública, porque a gente estreita esses laços, né, e aí, às vezes, uma conversa informal, a gente consegue aí, solucionar alguns crimes aí, alguma coisa que vem perdoando a sociedade, então, isso aí vem, ajuda muito nessa, nessa, para a segurança pública. Bom, vai ter premiação também? Você só deve ter muito patrocínio, vai ter premiação? Com certeza, troféu ali, para o primeiro, segundo, terceiro colocado, medalha para todos os três primeiros colocados, medalha de ouro, medalha de prato, medalha de bronze, aquelas, realmente similares, às, às Olimpíadas, então, a gente, esse ano, conseguiu evoluir bastante, como eu falei, e, participando do time ali, ficando entre os três primeiros, com certeza, receberão a premiação. E vale, vale ressaltar, Ricardo, a seguinte situação, apesar de acontecer os jogos, em nenhum momento, né, vai, vai ser deixado mão, de atuar na segurança pública ordinária. Então, os policiais unitários estarão escalados simultaneamente, nós estaremos fazendo, fazendo esse, esse zelo, tendo esse cuidado, esse zelo, para que justamente, mesmo no dia dos jogos, a segurança pública continue, todo o favor da cidade, que tenha as faturas de serviço, para atender a população, que tenha os reforços policiais, então, não muda nada, em relação às nossas escalas de serviço, os policiais continuando, trabalhando normalmente, e é claro, né, esse evento vem para somar, para como bem falou o Tenente Antônio, para unir mais as forças de segurança, e com certeza, esse contato mais próximo, essa vivência aqui com as demais forças, vai ajudar muito nas ações policiais, já tem ajudado, na verdade, e vai, e contribui a cada dia, a mais a conhecer o novo, ter contato mais próximo, com outro policial, com outro agente da segurança pública, e com isso, numa eventualidade ali, numa operação em conjunto, a gente tenha mais sucesso, no momento das missões. Muito bem, bom, nós temos então, amanhã, abertura às 18 horas, tá, abertura às 18 horas, no tocante, o curso que foi ministrado, haverá uma entrega de certificado, algo nesse sentido? Exatamente, amanhã, na parte da manhã, às 8 horas, aqui, parte do 7º Batalhão, teremos a formatura de encerramento do estágio, aí, com a presença do coordenador de policiamento especializado, com o comandante do BOB, todos os formandos, e vale ressaltar, né, também, nós tivemos, tivemos aqui a participação de policiais penais, de guardas municipais, de policiais rodoviais federais, e de policiais civis, aqui, fazendo esse curso, também, junto ao BOB, aqui, agregando esse conhecimento, estarão amanhã, aqui, na formatura, recebendo o certificado. Muito bem, Antônio, para finalizar, a sua mensagem, na população de Ariquemes, sucesso, viu, neste campeonato, que tenho certeza, que é muito importante, nós estaremos aí, acompanhando de perto, a sua mensagem, na população de Ariquemes. É, antes de fazer, só, é, dizer aí, que tem um time aí também, o time da OAB, 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 Eu fico imaginando aqui, quem está em casa, é claro, assim, eu vou fazer uma brincadeira, tu imagina, de um lado, a polícia militar, do outro lado, o time do Poder Judiciário, com o Ministério Público, o que eu falo assim, aí do outro lado, os bombeiros, aí tu fica imaginando, do outro lado, tem a Polícia Civil, o Delegado, e também a PRF, então, eu te imagino, vai ser um campeonato, e isso aí, sai faísca, e vale salientar o seguinte, e é gostoso, a gente ver, a brincadeira, eu estou brincando aqui, mas, quando, quando, quando vai para um, geralmente, assim, numa disputa, quando você vê, assim, que, que, que um jogo decisivo, geralmente, os dois times vão se enfrentar decisivo, só um passa, rapaz, deve ser gostoso, eu vou acompanhar de perto isso aí, viu, vai transmitir mesmo, vai transmitir pelo Instagram? Positivo, a gente vai, positivo, a gente vai disponibilizar o link aí, para todo mundo assistir. Então, tá bom, fica à vontade. O detalhe, assim, importante frisar, que a arbitragem, ela será isenta, tem a comissão de arbitragem, que é isenta de qualquer situação, justamente, para evitar qualquer tipo de atrito, pelo contrário, o que nós estamos propondo aqui, é uma atividade desportiva, algo para agregar, né? Então, a gente também teve essa lisura, esse cuidado de contratar a arbitragem aí, para trabalhar de forma independente, independente de quem vai, quem está organizando, de quem vai participar, e que ganhe, realmente, vença o melhor. Então, tá certo, eu estava brincando. Antônio, a sua mensagem, a população. Ricardo, não, a gente, eu só quero agradecer, a população de Ariquemes aí, que tem somado, muito com a Polícia Militar, com a Segurança Pública, porque de nada, teria tanto eficácia, só o Estado, só a presença do Estado, só o trabalho do Estado, não conseguiria aí, melhorar a segurança, ter uma segurança de eficiência, né, com eficácia. agradecer a sociedade aí, que muito contribui, com a Polícia Militar, através de informação, ligando, prestando essas informações, né, e com isso, a gente consegue aí, dar uma segurança, de melhor qualidade, mas graças ao apoio, da Sociedade de Ariquemes, que está de parabéns, aí sempre nos apoiando. Quero mandar um abraço, Antônio, fico muito feliz, Antônio, ser como tenente, eu acompanhei a sua trajetória, na Polícia Militar, desde lá atrás, do tempo que eu fazia, até reportagem de bicicleta, então Antônio, eu tenho um carinho muito grande pelo Antônio. Rodinei, eu quero agradecer a compreensão do senhor, de ter participado conosco por videoconferência, eu acabei atrasando também a entrada, e o senhor sempre prestativo, se colocando à disposição. Em breve, o senhor estará conosco aqui no estúdio, teremos um maior carinho, né, em recebê-lo, viu, a sua mensagem à população de Ariquemes. Bom, eu que agradeço, Ricardo, todo esse apoio do Canal 35, dizer que, para nós, da Segurança Pública, é de suma importância a participação da imprensa, divulgando o nosso trabalho, e nós somos gratos aí pelo programa Bronca Pesada, pelo Canal 35, estar sempre divulgando as ações da Polícia Militar, é importante que a população conheça, né, veja, acompanhe, e trabalhe, né, e possa realmente trabalhar junto conosco nesse sentido, de ajudar nas denúncias, conflir no trabalho da Polícia Militar, e que a gente possa ter, né, nossa esperança sempre, é ter uma cidade sempre mais segura. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, dizer que a população pode contar com a Polícia Militar, nós estamos aí, através do 190, à disposição, 24 horas, todos os dias. Obrigado. entrevistei o Tenente Coronel Rudinei, comandante do 7º BPM, e também o Tenente Antônio. Amanhã começam os jogos da Polícia Militar, os jogos, na realidade, onde teremos aí o Poder Judiciário, Ministério Público, Bombeiro, Polícia Civil, PRF, e os jogos começam amanhã, a abertura. E teremos também a formação do curso que foi ministrado aí do BOPE para os policiais militares, para a situação de risco, né, bomba, assalto, sequestro, amanhã acontece a formatura, tá? Vamos falar de? Arroba. Você não precisa ir tão longe para chegar ao campo. Aqui na Arroba Agronegócio, você encontra tudo o que o homem do campo precisa. Para você também, amigo do campo, que quer fazer um piquete, quer cercar sua propriedade, temos aqui na Arroba o arame liso da marca 700 Forte, um arame galvonizado com 700 kg de resistência, né, que se encontra no valor de R$ 499, na condição de avista. Lembrando também que trabalhamos com outras formas de pagamento, cartão de crédito, dividido, dividimos em até 10 vezes, crediário da loja, vem para a Arroba que a gente faz um bom negócio. Aqui na Arroba você também encontra perfurador de solo Toyama, um implemento que vai te auxiliar muito, você que vai fazer uma cerca, quem sabe plantar um café, um perfurador que vai facilitar bastante a sua vida. Aqui na Arroba você também encontra a parte de roçadeiras Toyama, temos roçadeiras com disco para pasto, temos roçadeiras com aparador de grama, temos também a parte dos motores estacionários, para você que vai montar uma irrigação, temos a parte de motobomba, temos geradores de energia, temos motosserra, tudo isso você encontra aqui na Arroba Agronegócio. Aqui na Arroba além das roçadeiras você também encontra os aparadores de grama, tanto motorizado quanto manual. Você que tem o seu campinho de futebol, o seu gramado, do jardim, aqui na Arroba você encontra aparadores de grama da marca Toyama e da marca Trapp. Você é amigo pecuarista, amigo que trabalha com gado leiteiro, temos aqui na Arroba o triturador de milho. Chegando agora o período da seca, é um implemento que vai fornecer silagem para o seu gado, você vai poder fazer a silagem do gado com esse implemento. Lembrando também que aqui na Arroba você encontra uma sessão completa para limpeza e manutenção de piscinas. Temos cloro, temos algicidas, temos decantador, entre outros produtos. Venha conferir. Lembrando que aqui na Arroba você também encontra a parte de conexões, tubos, para você montar a sua irrigação, quanto fazer a manutenção, você que vai construir, você também encontra a parte de ferragens e abrasivos. Tudo isso você encontra aqui na Arroba Agronegócio. Eu nem dinheiro e nem mais nada. Aqui você também encontra botas, botinas, mangueira para irrigação, ração para cães, adubos, telas, arames lisos e farpados. Temos também a parte de medicamentos veterinários e defensivos agrícolas. Temos herbicidas, fungicidas e inseticidas. A Arroba coloca à sua disposição dois engenheiros agrônomos, o Micael e o Júlio. Excelência no atendimento você encontra na Arroba Agronegócios. E atenção, venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos situados na Avenida Capitão Silva, sentido RO257, área industrial, número 5467. Muito bem, eu vou um rápido intervalo e vou retornar com informações do lançamento do 15º Leilão Direito de Viver. Até já!